Bem-vindo para a Renda do Dollar. É, egoísta demais, pô. Vamos embora, galera. Começa a partida, amigo telespectador. Bora mudar aqui pra ADC Lane. E vamos fazer uma alteração nessa build aqui. Eu fiz uma última build na última partida agora sem o romp-fileira. E deu muito bom, gostei, cara, do dano. O dano foi bravo. Vamos tirar o romp-fileira. Agora vamos colocar o ferrão aqui no lugar dessa outra clave. E fica show de bola. Estrela com o negócio, nada pessoal. Protegue, Slims. Segure, Slims. Relaxa, você está totalmente desesperado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se assustar para os seus pensamentos, eu vou tentar coletá-los do outro. Se assustar para os seus pensamentos, eu vou tentar coletá-los. Há que ver com a sua cabeça. Como é que vai ter elas? V believe! Um! Slims, ao seu serviço! Apenas. O que é isso? Apenas. 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 Isso aí. Eu não tenho a peça, filho! Tô doido! Você já se confia comigo! O que vale perder é ganhar, não é o que importa, o que importa é só lá, falou Dima. O que vale perder é ganhar, não é o que importa, o que importa é só lá, falou Dima. Vai, Maganga, ulta, meu filho. Oh, meu Deus do céu, tem ult não, velho. Oh, ele tem não mesmo, já gastou. Vamo simbora, vamo simbora. Você tem que rodar com o pãozinho, irmão. Já era, ele já farmou ali. Tô safe, meu amigo. Tá guta. Tem que rodar com o pãozinho. É o momento. Como é que eu estou? Tudamos de volta! Tudamos de volta. Tudamos de volta para o cheiro de g thin, velho. Tudamos de volta para o peito. Tudamos de volta para o que importa. Pegueu maluco! Quero saber seu medo é mais. O índice do Elite Game vai ficar seguro aí, mas os caras estavam mortos, velho. Nossa senhora, como eu queria recursos para ir para cima, cara. Eu não tenho recursos. Estava fraco, cara. Galera, lembrando, já teve dois sorteios de skins hoje. Estamos nos preparando para o próximo. Eita, desgraça, me solta! Fia do cabrão. Já teve dois sorteios de skins, um de 499, um de 599. E agora o próximo sorteio será dois skins de 699 tickets, beleza? Então, vamos embora. Próximo sorteio, a meta é 200 pessoas na live. Bora bater esse número. Bora, tem que avançar e pressionar essa torre. Eles estão morrendo, pô. Aliens, ao seu serviço. Eita, cabrão. Não, não. É muito... Até a torre está trolando, viado. Olha a barra de vida dessa torre, velho. Eu baquei, porque assim eu pensei, não. Eu vou atingir ela antes do próximo ataque. Eu derrubo, tá safe. Eu vou fugir aqui. Resultado, qual é safe, velho? A torre trolou, não caiu não, viado. Olha a torre, como é que tá? Ah... Seu time já destruiu. Seu time já destruiu. Seu time já destruiu. Não tem nada personal. Vem aqui, sua Kenga. Vá lá, Ganga. Meu parceiro tem Django aqui nesse jogo. Tô com saudade do filho do cabronco. Voltão! Para as pensões! Você já está morto! Não acertei o carro! Não acertei o carro! Vazei, meu compadre. Solte-se! Clique. Retroba, filho da tecnologia! Relaxa! Dropa, eu não vou me descer. Você não está me descer. Você não tem o meu irmão Nelson? Você quer com o seu irmão? Eu estava acertando os participantes aqui. Eu vendo isso porque eles estão ganhando. Não, mas temos dois a descer, né? Então temos um late game forte aqui Acertei não, era pra acertar Na maguinha que tava descendo Pronto, bora pra minha lane lá Eita, que peguei o frerão Eu tenho que ir pra minha lane agora, velho Não tem jeito Limpar aqui rapidinho Pode estar lá embaixo Um inimigo foi destruído Um inimigo foi destruído Mataram o Xanus, mataram o Sephira e eu levo essa torre Não estive, Violet Isso não é um negócio pessoal, não nada pessoal. O time de destruir as caixas está saindo. Ataque! Você pode totalmente confiar em mim! A caixada é liberada! Retrieve! 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 O que é isso? Espere! Estou indo para o meu caminho! Você tem que rodar quando a pancha está feita! É hora de colar! Seu suporte não te salva aqui não, porque a lança aqui é muito mentirosa! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! O que esse menino joga não é brincadeira não, meus amigos! Triple kill! Fechado! Vai! Dejivo, pai! Trolei o PIC, mas olha o que aconteceu, meus amigos! Vitória rápida! 11 minutos de jogo! Vitória! Nice! Dribladinho! Rapaz, deu um olé nos dois caras ali que não foi brincadeira não! Ainda tomou uma lança no pé dos peitos, viado! Nem mais slim Baixou o cabrão com o nojé Deslim é bom demais de jogar, vitória, nice Tá aí, galera Dima 13 caindo, a meta agora é platina Vamos embora MVP foi da Lindus, boa, Naruto Entra no jogo, pô Entra no jogo, Naruto Entra no jogo, Naruto Deixa eu ver aqui, por favor, Kilo Aquilo teve a pontuação baixa Então, infelizmente, Kilo abre vaga pra outra pessoa